Diminuir o sofrimento humano é uma das missões dos profissionais de saúde, mas para conseguirem fazer isso, eles precisam estar muito motivados, eles precisam trabalhar com muito amor, e é lógico, eles precisam ter os conhecimentos de suas próprias áreas. Eu atuei por mais de 10 anos em faculdades e universidades, lecionando em cursos de nutrição, de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de educação física, de farmácia, entre tantos outros cursos. E percebi que muitos alunos tinham dificuldades em transpor a teoria para a prática ou de compreender determinadas questões, determinados conceitos. Por isso, comecei a gravar vídeos, comecei a gravar podcasts, comecei a produzir materiais interativos que facilitasse a compreensão para esses alunos. E eu me estimulei tanto com isso, que em 2011 fui fazer o doutorado em um programa denominado Ensino na Saúde, e fiquei tão apaixonada por essa área que acabei conseguindo uma bolsa para terminar as minhas pesquisas em Harvard. Mas antes disso, eu precisei vencer os meus próprios medos e superar as minhas próprias dificuldades. Depois desse processo todo, eu acredito cada vez mais que todo mundo pode fazer o mesmo, que todo mundo pode conhecer cada vez mais, aprender cada vez mais, se superar e chegar aonde quer. Música 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 Música